E aí, fiel? Saudações bicolores, tá no ar mais um Sextou. Eu sou a Gabi Gutierrez e vou te contar tudo o que rolou durante a semana aqui no Maior Campeão da Amazônia. E antes da gente começar, não esquece de deixar o teu like e te inscrever no canal da Papão TV, Bete Nacional. E de seguir o Paissandu em todas as redes sociais. Bora lá! A semana já começou com uma ótima notícia, a volta do nosso canal no YouTube. E agora somos Papão TV, Bete Nacional. E vamos rumo aos 100 mil inscritos. Na segunda-feira, o time já voltou aos treinos, enquanto aguarda o início do Parazão 2023. Na terça, a diretoria confirmou mais um jogo amistoso, dessa vez contra a Tunaluso, novamente aqui no Estádio Bamparacuruzu. E na quarta-feira, começou a venda dos ingressos para o amistoso de domingo contra a Tunaluso. E é claro que vai ter transmissão na Papão TV, Bete Nacional. E ontem, o meio campista Fernando Gabriel foi apresentado à imprensa e à fiel. A entrevista completa você confere na Papão TV, Bete Nacional. Ainda na quinta-feira, foi ao ar o primeiro TBT Bicolor do ano. Foi um programa super irreverente, descontraído e com curiosidade sobre o torneio Pará-Maríbo. Os convidados foram Adsoneri, o Adbala, e o ex-goleiro Ney, campeões pelo Papão no Suriname. E hoje, a nossa marca própria comemora sete anos de existência. Uma programação toda especial que contou com a presença dos nossos atletas e do nosso mascote Lobo Mauro. E essas foram as principais notícias do Papão nessa semana, fiel. Mas não te esquece que domingo a gente tem o amistoso aqui no estádio Bão Pará-Curizú. E sexta-feira, a gente já tem um encontro marcado. Te espero, hein? Tchau!